Vem à moraria, não brifadista, diz-lhe adeus, moraria, diz-lhe adeus, tradição. E tu, Rosa Maria, vem rezar uma oração. Nunca mais o sol voltou, por mais virtude, passará o ardo da senhora da saúde. Nunca mais o sol voltou, por mais virtude, passará o ardo da senhora da saúde. Pode apontar-me e até chamar-me, não sei o quê, fazer vencer, pois você é sempre você. E muitas vezes tem razão, ninguém lhe atira, metade ou mais disso que diz, é bem mentirá. Meu coração, só o seu apenas vê, e por que não, você é sempre você. O resto mais, são fechas sem ter valor, pois essas tais coisas banais, não me vão prender de amor. Acha de mim, tu é que não sinto paixão por si, em mim não crê, mas por você eu me perdi. Deus ao trazer a nossa vida, soube o que fez, mas a verdade já nada conta para vocês. O resto mais, são fechas sem ter valor, pois essas tais coisas banais, não me vão prender de amor. O resto mais, são fechas sem ter valor, pois essas tais coisas banais, não me vão prender de amor.